A visita em Portepe é o âmbito de reforma administrativa no Rio de Janeiro, e é a instituição do Bukidama, que é a formação, e é a operadora, a administração pública, a funcionários públicos, é o serviço da área de saúde, serviço da área de educação, e a infordep vocacionada especificamente para a formação de professores negros. Então, a gente precisa ter a carácter que entende de aquilo que está no ensaio, e depois aproveitamos a oportunidade e faremos a instituição da Ananbe, a acreditação na certificação para instituições de ensino superior e eterna, e a processos também, lá no ensaio. E, de uma maneira geral, a infordep é o serviço de educação, e a gente tem desafios no Bukidama, mas a gente enfrenta e precisa ter muita solução, mas a gente não aceita valor positivo no Magneto, então, repara que a gente tem esforço Bukidama, a gente tem a formação contínua, a gente tem a professora, e, depois, esforço Bukidama, se você ainda não lembra, garante que tem instituições de ensino superior, e aí tem a ração, nessas universidades, nessas academias, se funciona de uma qualidade, e não é melhor for educação superior no dia que vai ter a população formada. Então, tem a mesma intenção de visita de alguém. Obrigado. 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 Obrigado.